Bom pessoal, eu estou em um dos lugares mais impressionantes que eu já fui aqui nessa viagem para a Ásia. Chegamos aqui na capital do Camboja, cidade de Nompeng, aqui antigamente se chamava Kampuchea, antigamente. E nós viemos diretamente para o Palácio do Rei, porque aqui é uma propriedade de mais ou menos 200 hectares no centro da cidade de Nompeng, que tem muitos tempos, muitos prédios alusivos ao reinado. Porque aqui nesse país é um rei que domina e que coordena as atividades e tem também um presidente que cuida da parte do executivo. Então é um complexo muito grande, eu queria mostrar para vocês uma coisa que é impressionante, que lá é a pagoda de prata, são 5 mil quilos de prata no chão e mais de 300 estátuas de ouro. Então o que tem dentro daquele prédio ali, acho que não tem no banco de luxo na Europa em termos de ouro e prata. Pedras preciosas, pena que não pode filmar. Então eu queria mostrar para vocês aqui do Camboja, outra coisa interessante, quantos anos será que tem essa árvore? Imaginem a idade de uma árvore dessa, ela é pequena, mas pelo tronco, imagina quanto tempo. Tá bom gente? Então, levando vocês a conhecer um pouco o Camboja, agora nós vamos para outros pontos. Vou levar você a conhecer o rio Mekong, que é um dos principais rios aqui da Ásia. Falou gente!